Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Estamos aqui na loja do Concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para você a correção da prova tipo A, Banca Iades, da PM Soldado Feminino. Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui comentar sobre as questões de noções de direito processual penal militar super tranquilas, super light, muito tranquilo. As minhas alunas fecharam as questões. Muito bem, vamos lá. Questão 45 diz assim a redação da questão. A respeito do inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. A letra A. O inquérito policial militar consiste em apuração sumária de fato, o qual legalmente represente crime militar e de sua autoria. Certo ou errado? É esta a alternativa correta. Vamos lá ver os erros da demais? B. O inquérito policial militar é um procedimento investigatório sigiloso, ao qual não pode ter acesso indiciado, que sequer pode constituir advogado ou defensor. É errado. Eu bati firme com as alunas em sala de aula sobre as características do inquérito policial militar. E, inclusive, na revisão eu falei da característica dele ser sigiloso. E nós reforçamos a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que caiu na prova para oficial. Mas digo, olha, vai cair um tema também de sigilo, de ser sigiloso. Caiu esse tema. Então, pela súmula 14, nós chegaríamos à seguinte conclusão. Chegaríamos à conclusão pela súmula 14, que, dentro desse contexto, é direito do defensor ter acesso amplo aos autos de inquérito policial, de tudo que estiver já reduzido a termo nesses autos do inquérito policial. Então, dentro desse contexto, se é direito amplo, não pode dizer que não pode constituir advogado ou defensor. Claro que pode. C. O inquérito policial militar tem caráter de instrução definitiva. Não. Tem caráter de instrução provisória. D. Quando de uma sindicância feita no âmbito da administração militar, resulte em indício de existência de infração penal militar, não será mais possível a instalação do inquérito policial militar, sendo cabível apenas a medida disciplinar. Errado! Eu também falei para as alunas frisarem o artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. É possível, mediante sindicância, se encontrar indício de autoria, materialidade da infração penal e, em circunstâncias, instaurar o inquérito policial militar à autoridade competente, sem problema nenhum, isso está preconizado nas alíneas do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. E a letra E diz que é proibido, é vedado ao encarregado do inquérito policial militar, solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. É errado, pelo contrário, né? É possível, em casos excepcionais, é possível que o encarregado do inquérito policial militar, ele solicite para o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público Militar, para que ele lhe mande, lhe indique um procurador para que dê assistência a esse encarregado. É possível, sim, não em qualquer caso, mas em caso de extrema necessidade, né? ali, é possível, o CPPM traz essa possibilidade, tá? A questão de número 46, ela diz assim, tendo em vista as disposições constantes do Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Já falei para as minhas alunas matarem essa questão tranquilo, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance está errada. Sempre eu falei, 99% de chance está errada. Olha só, tiro somente, tiro somente, tiro somente. Já matava três alternativas. Letra A, amenagem somente poderá ser concedida após a ocorrência de crime de militar e de exerção? Errado. Somente poderá ser concedida após a ocorrência de abandono de imposto? Errado. Somente em submissão? Errado. Não se concede emmenagem a réu ou indiciado civil? Sim, concede sim. E aí, meu amigo, ficou fácil. Letra E, amenagem poderá ser concedida pelo juiz. Letra de lei. Nos crimes cuja pena máxima é da pena privativa de liberdade, não exceda quatro anos, tendo-se, porém, a atenção, à natureza do crime e os antecedentes do acusado. Questão 46, letra E, super tranquilo. Arrebentaram. Minhas alunas arrebentaram, acertaram essa questão. A questão 47 é uma questão que fala sobre a competência da Justiça Militar Estadual. Inclusive, eu falei, olha, vai cair. Se o tema no edital está competência da Justiça Militar Estadual, vai cair o artigo 125, parágrafo 4 da Constituição Federal. E é o que aconteceu. A resposta a essa questão está preconizada na própria Constituição Federal. Letra C, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. Por isso que eu sempre dizia que civil não comete crime militar perante os militares dos Estados. Por quê? Porque os juízes militares estaduais, eles só podem processar e julgar militares dos Estados. Então, se eventualmente acontecer uma situação que poderia caracterizar crime militar perante os militares dos Estados, não vai haver instauração de inquérito policial militar. Será conduzido para o delegado de polícia competente. Polícia civil ou federal, dependendo da competência? Aí, mas não, porque civil não comete crime militar perante os militares dos Estados. Literalidade do artigo 125, parágrafo 4, salvo engano, da Constituição Federal. Questão 48 é uma questão que eu também falei com meus alunos sobre o tema busca. Falamos da busca pessoal, né? Falamos ali, falamos, conversamos bastante sobre os temas mais importantes. Olha, pessoal, a gente não vai falar toda a lei, mas vamos trabalhar os temas mais importantes. E aí nós falamos tanto da busca domiciliar como a busca pessoal. E aí, meus amigos, é a literalidade da lei, a resposta, letra D, proceder-se A, a busca domiciliar, quando fundada de razões que autorizem, entre outras, ele trouxe ali a linha A, para prender criminosos, tá? Então, essa questão também, tranquilo, letra de lei, não há nem sequer como fazer um recurso em relação a ela, tá bom? Futuros servidores, policiais, militares do Estado do Pará, finalizamos. Aqui, Valnei Oliveira, vulgo sucesso do mundo todo. Aí você, futura soldado PM do Estado do Pará, creio que essa aprovação é das senhoras e ninguém vai tomar. Um abraço e até o nosso próximo encontro.